Olá, eu sou o Newton e o vídeo de hoje é mais um merchanzinho aí pra NFT Games, né? Lembrando, estamos com mais cinco... estamos não, né? A escolinha não é minha, só pra deixar claro. Estão com cinco vagas disponíveis pra todo mundo que já pegou aí mais de 1800 no ranking. Dessa vez não é só pra mulheres, tá? Então qualquer um de vocês aí pode tentar. Basicamente a única coisa que você precisa fazer é ir lá no site que tá escrito aí, ó, no vídeo pra vocês. nftgames.expert. Lá você vai mandar seu currículo, né? De uma certa forma, lá tem tudo o que você precisa pra preencher. Você tem que preencher as coisinhas lá e caso você seja selecionado, eles vão te avisar. Enfim, esse vídeo é só isso mesmo, né? Papai, amo vocês. Apliquem, fiquem com Deus e até a próxima. Quem sabe vocês consigam a escolinha. E eu fui.